Primeiro balanço do censo aponta Paraná como o sétimo estado mais avançado na coleta. Setor de serviços puxa a geração de empregos no Paraná, que abriu 16 mil vagas em julho. Simulador online do TSE ajuda a eleitor a saber a ordem da votação. E ainda, projeto desenvolvido em Paranaguá pretende recuperar a igreja matriz do município. Então, cuidar da catedral, restaurá-la, é também chamar a atenção de toda a cidade para o seu valor, para a sua capacidade turística, para a sua capacidade de recordar ao Paraná quem ele é. Isso e muito mais você vê a partir de agora. Fique com a gente, fique bem informado. Paraná em Pauta está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. O IBGE divulgou o primeiro balanço do censo demográfico que está sendo feito no país. E o Paraná é o sétimo estado brasileiro mais avançado na coleta de dados. Até o momento, já foram contabilizadas mais de 2,8 milhões de pessoas em todo o Paraná, o que corresponde a quase 5% do total recenseado no Brasil, que foi de cerca de 58,2 milhões de pessoas até a data de 29 de agosto. Para a gente falar um pouco mais sobre os trabalhos realizados pelo IBGE, eu converso com Elias Guilherme Ricardo, ele que é superintendente do IBGE no Paraná. Elias, quais são outros dados que temos aqui no Paraná que podemos ressaltar até esse momento? Um dos mais significativos é a questão do percentual de homens e mulheres. Nós temos 48% de homens e 52% de mulheres. Em relação a, ainda temos o levantamento dos territórios quilombolas e indígenas, que é fundamental separar esse grupo e é uma informação interessante para o censo de agora em diante. Perfeito. Como que está sendo aí a avaliação do trabalho realizado até o momento? O nosso percentual de coleta em relação aos setores sensitados, que é o que foi divulgado hoje, está em torno de 35%. Então, dentro do esperado para 90 dias de coleta, nós estamos bastante satisfeitos com o percentual. Estamos trabalhando para melhorar o quanto antes, porque nós temos prazo para isso, através da contratação de mais recenseadores. Inclusive, nesse momento, nessa semana, nós já estamos em treinamento e na semana que vem os novos recenseadores devem estar em campo. O recenseador faz várias tentativas de encontrar o morador em casa em horários diferentes. Não conseguindo, ele deixa um aviso, tem um formulário para isso, com o número dele, se identificando e pedindo para o morador entrar em contato. Porque, como o horário de trabalho dele é flexível, ele pode trabalhar sábado, domingo, feriado, ele pode conversar com o recenseador e responder o questionário quando for mais conveniente para o morador. O IBGE já tem uma legislação específica que garante o sigilo de qualquer informação que ele receba nas suas pesquisas. Então, os dados não são divulgados de nenhuma maneira individualizado, com renda, endereço, nada disso. Só com finalidade estatística e de forma global. Perfeito, muito obrigado pelas informações. Lembrando, o Paraná é o sétimo estado mais adiantado aí na contagem do censo até o momento, até o dia 29 de agosto. E qualquer dúvida também é só acessar o site do IBGE, que é www.ibge.gov.br. De Curitiba, Bruno de Oliveira. O Paraná gerou mais de 16 mil empregos com carteira assinada somente em julho. Os dados foram divulgados nessa semana pelo Caged. A Thais começou como aprendiz nessa multinacional em Curitiba e conseguiu uma colocação no mercado de trabalho graças à oportunidade obtida logo cedo. Fiz toda a aprendizagem, teve oportunidade de participar em competições da WorldSkills. Eu participei na modalidade de tornearia CNC. Junto com a minha colega, pegamos o primeiro lugar, nós fomos campeãs. Teve desempate, mas infelizmente não consegui. Mas isso me ajudou muito em conhecimento, profissionalmente. E oportunidade é o que todos querem. Com a carteira de trabalho na mão, não faltam pessoas procurando por uma chance no mercado. No Brasil, mais de 2 milhões e 900 mil pessoas estão desempregadas há dois anos ou mais, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Números divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Caged mostram que o Paraná gerou pouco mais de 16 mil empregos em julho. Uma alta de 0,5% em comparação com o mês anterior. No acumulado do ano, foram quase 107 mil oportunidades criadas no Estado. Uma alta de 4% em relação aos sete primeiros meses de 2021. O setor que mais empregou foi o de serviços, com cerca de 10.400 vagas criadas. Em 12 meses, o Paraná criou 153 mil oportunidades de emprego. Uma alta de 5,5% em comparação com o período anterior. Se você for pensar, o setor de serviços foi o mais afetado. Logo, o que é o setor de serviços? É tudo que faz a prestação de serviço ao comércio. Então, vamos pegar lá, saúde, enfermeiros, dentistas. Na parte de segurança, seria os seguranças privados, os guaritas. Então, esse setor foi muito prejudicado na pandemia e ele vem se restaurando. Na geração de emprego, no mês de julho, dentre as cinco maiores cidades do Paraná, Curitiba aparece em primeiro lugar com quase 8 mil vagas criadas. Em segundo, está Londrina, com 960 oportunidades. Em terceiro, Maringá, com 388 vagas. Em quarto, Cascavel, com 148 empregos gerados. E em quinto, Ponta Grossa, com 145 pessoas empregadas. Já no acumulado do ano, Curitiba lidera, com mais de 34.600 vagas, seguida por Maringá, com 4.600 empregos gerados. Na sequência, em terceiro, está Londrina, com 4.300 oportunidades. Em quarto, está Cascavel, com 4.000 vagas de emprego. E em quinto, Ponta Grossa, com 1.900 oportunidades criadas. Para quem está à procura de uma oportunidade, conseguir um emprego é sinônimo de conquista. Quando a gente é mais jovem, a gente não sabe exatamente o que a gente quer, né? Então, entrando aqui, eu consegui ter uma visão melhor do que eu queria, do que eu poderia fazer. Então, estando aqui, me ajudou a seguir um rumo, a pensar no que eu queria para o meu futuro. Então, eu comecei a cursar aprendizagem, gostei. Participei de competições, gostei demais. E agora eu estou cursando engenharia, que é uma coisa que eu quero seguir. E eu estou conseguindo aplicar isso no meu novo setor. A procura pela instalação de painéis de geração de energia solar está em alta no Paraná. É que, a partir do ano que vem, a legislação vai mudar. E o investimento da instalação deve demorar mais tempo para ser recuperado com a economia gerada. As pessoas interessadas em investir em energia solar têm até o final deste ano para protocolar os projetos de energia fotovoltaica e ficar livres de taxações por quase 25 anos. E fazer isso é um processo bem simples. Uma vez contatada a empresa, a empresa fez o estudo da viabilidade para o consumidor, ele entra no site da Coppel. Geralmente, as empresas, já tem o profissional homologado, ele mesmo entra no site da Coppel. A Coppel tem um prazo de até 15 dias para a resposta. Mas, para o caso de energia solar, do fotovoltaico, a Coppel responde de forma imediata. É um processo automatizado. Então, uma vez inseridas as informações lá, a resposta, de forma automática, ele já tem se está aprovado ou não está aprovado o projeto. Atualmente, no Paraná, são mais de 100 mil produtores de energia fotovoltaica conectados à rede da Coppel. Parcela da população que cada vez cresce mais. Uma das características do Estado é a grande descentralização de placas fotovoltaicas que estão presentes em aproximadamente 400 municípios. Essa produção de energia solar, feita junto ao local de consumo, não exige extensas linhas de transmissão, o que colabora para a sustentabilidade. E as regiões norte e oeste são as líderes de produção. As regiões que mais se destacam são as regiões de melhor irradiação solar, onde as placas aí produzem mais, tem uma produtividade maior. A região ali de Londrina, região de Maringá, Paranavaí, deste também para o oeste, região de Cascavel, chegando ali até Francisco Beltrão. Toda essa região do Estado, a irradiação é melhor. Por curiosidade, o litoral é onde tem a pior irradiação. Mas assim, ah Rafael, então não é possível instalar no litoral ou aqui em Curitiba, que também não tem uma irradiação tão boa. A diferença do melhor para o pior é em torno de 20%. Então não é nada que inviabilize, né? Talvez precise de algumas placas adicionais aí para conseguir fazer a compensação. O Paraná está entre os principais produtores de energia solar no país e detém a maior irradiação de sol da região sul. De acordo com o último levantamento do setor, os dados colocam o Estado em sexto no ranking brasileiro e 70% da potência instalada está nas residências, como esta aqui em Curitiba. Uns 23 painéis fotovoltaicos instalados no telhado há apenas quatro meses já trazem bons resultados na conta de energia. Eu pagava em média mil reais por mês. A minha conta já baixou. Eu tenho pago efetivamente mais ou menos 300, 350 por mês. Isso depende aí do clima, né? Nós estamos no inverno. Eu acredito que no verão isso deva vir a melhorar. E este é o futuro, a partir de fontes renováveis, ter tecnologia disponível na palma da mão. Em torno de quatro anos a cinco anos ele retorna esse investimento. Com as mudanças pretendidas, talvez passe para mais dois anos, mais um ano e meio, certo? Então o retorno do investimento será um pouquinho mais demorado. A questão de você ter um sistema de energia sustentável foi um dos motivos que me levou a decidir pelo fotovoltaico. A questão da crise energética, a gente sempre escuta falar e que está muito em voga agora, né? O custo de energia também foi um dos motivos que me levou. E a própria perspectiva da alteração da lei no final do ano, para o próximo ano, que deve aumentar um pouco o payback desses sistemas solares. Então eu tomei a decisão de instalar esse sistema aqui na minha casa e estou contente com o que tenho obtido de economia. E agora a gente mostra uma história de superação. Em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, um paratleta tem vencido as limitações diariamente e colecionado vitórias no jiu-jitsu. A relação com o mundo esportivo não é de hoje. Antes de começar a se aventurar pelas artes marciais, esse jovem guerreiro já se interessava por outras atividades. O parajiu-jitsu entrou na minha vida em outra modalidade. Quando eu estava iniciando os trâmites ali para iniciar no tênis em cadeira de rodas, eu já conhecia o professor Álvaro, meu amigo há muito tempo, e o professor Álvaro foi uma das pessoas que me auxiliou na aquisição da cadeira de rodas para a prática do tênis. Naquela oportunidade, ele já me fez o convite para fazer parte da equipe e eu acabei não aceitando porque eu tinha um certo preconceito com relação ao impacto que tem o jiu-jitsu. Mas ao ver o potencial do Alisson, o Álvaro decidiu insistir. Após algum tempo, os dois se tornaram um aluno e mestre. Esse projeto para jiu-jitsu faz parte de um projeto que a gente tem já há cinco anos, que é o projeto Legítimo Atleta. E a gente fala que aqui dentro ninguém tem limitação, todos nós somos iguais. A partir do nosso uniforme, todo mundo usa um uniforme, e então não tem esse negócio de PCD, de pessoa com deficiência aqui dentro. Todo mundo treina igual para igual e é pau a pau, como eu falei antes. Os treinos foram evoluindo e o Alisson começou a participar de competições. Mais do que estar presente nos campeonatos, ele também se mostrou um prodígio, conquistando muitas medalhas. Hoje, no total, entre todas as modalidades que eu tenho, que eu competi, também competi no handball, tem um total de 20 medalhas. No jiu-jitsu, 16. Isso em quatro anos de esportes. Mas apesar da experiência, toda vez que ele sobe no tatame, a sensação é a mesma. É sempre um frio na barriga, é sempre aquela sensação de que é a primeira vez, né? A gente sabe que a rotina de treinos é uma, mas ali na hora do vamos ver, na hora da competição, eu sou bastante competitivo, sempre dá um friozinho na barriga, aquela sensação de estar fazendo o nosso melhor, mas sempre com uma cautela até para não acabar se machucando e perdendo tempo aí em reabilitação. A condição de mielo-meningocele provoca uma maior debilidade nos membros inferiores. É por isso que os treinos precisam ser adaptados. A gente procura adaptar o jiu-jitsu convencional na classe dele, né? Então, obviamente, são técnicas totalmente diferentes, né? Que são aplicadas no jiu-jitsu convencional. Embora já tenha conquistado muitos motivos para se orgulhar, ele ainda tem um sonho. O sonho máximo do auge, pra mim, independente de premiação ou de medalha em si, é disputar uma Paralimpíadas um dia. Eu acho que é o carro-chefe de sonho de qualquer para-atleta, independente da modalidade. Hoje, o para-jiu-jitsu ainda não é um esporte paralímpico. Estamos na torcida para logo ser incluído no programa paralímpico com o para-jiu-jitsu, mas eu posso dizer que eu tenho um objetivo, um sonho máximo, uma meta, é disputar uma Paralimpíadas. Isso é, eu acho que é meio que unanimidade no meio dos esportes adaptados. Neste ano, os brasileiros vão às urnas para escolher presidente, governador, deputados estadual e federal e senador. Para ajudar o eleitor a saber a ordem da votação, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou um simulador de voto online. A ferramenta está disponível para o eleitor que quiser treinar o manuseio da urna eletrônica para as eleições deste ano, quando serão escolhidos cinco candidatos para cargos do Legislativo e Executivo. Primeiro, o eleitor vai escolher qual a modalidade de voto, se é para as eleições gerais no Brasil, para as eleições gerais no Distrito Federal ou para quem vai votar no exterior. Para o eleitor que reside no Paraná, é preciso escolher a primeira opção. Na hora da votação, o primeiro cargo a ser escolhido será o de deputado federal. Na simulação, o eleitor pode escolher um candidato de cinco partidos fictícios diferentes. Ao digitar os quatro números, irá aparecer a foto, o nome, o partido e o número do candidato. O eleitor pode apertar a tecla Corrigir para mudar o número digitado ou apertar Confirmar para ir para o próximo passo. Na sequência, o eleitor escolhe o candidato para a vaga de deputado estadual. Nesse caso, são cinco dígitos. Depois, o cargo para qual o eleitor vai votar é o de senador. Nesse ano, a pessoa irá escolher apenas um candidato ao Senado. É só digitar os três números, verificar se o candidato escolhido é o que aparece na tela e confirmar. Depois, o voto é para governador. O eleitor precisará digitar dois dígitos. Por fim, o eleitor irá votar para presidente também com dois dígitos. O simulador está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, que é tse.jus.br. Devido à grande quantidade de cargos e números para memorizar, o eleitor pode levar uma colinha de papel. Mas o Tribunal Superior Eleitoral determinou que a entrada com celular dentro da cabine é proibida para garantir o sigilo do voto. O aparelho terá que ser deixado com o mesário e retirado ao final da votação. Para votar, basta apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor não é obrigatório, mas pode ajudar o eleitor a localizar a sessão eleitoral no dia da votação. As eleições acontecem no dia 2 de outubro, um domingo, e o segundo turno, caso aconteça, será em 30 de outubro. Nesta sexta-feira, começou a propaganda no rádio e na televisão para o primeiro turno, que segue em até 29 de setembro. No Paraná, 8 milhões e 400 mil eleitores devem ir às urnas neste ano, 6% a mais que o registrado nas eleições de 2018. Em caso de dúvidas, basta acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em tre-pr.jus.br. De Curitiba, Bruno de Oliveira. Uma empresária de Curitiba está fazendo sucesso com um negócio um pouco diferente. Um brechó, só que de plantas. Desde pequena, a Priscila aprendeu com a avó a cuidar e gostar de jardinagem. Foi depois da pandemia, quando precisou se mudar de uma casa para um apartamento menor, que o que era apenas hobby, se tornou a possibilidade de uma nova renda. Eu achei que os vasos de plantas que eu tinha, que eram mais de 100, não cabiam aqui. E aí eu resolvi fazer uma postagem no Facebook, dizendo que eu estava vendendo dois móveis e metade dos vasos de plantas. E foi tão legal, as pessoas começaram a pedir e em uma tarde eu consegui vender tudo. E aí veio esse start de eu colocar esse hobby e esse amor pelas plantas em ação, através de uma profissão. O apartamento da Priscila é a prova de que não é preciso ter grandes espaços para plantar. O lugar é usado para o cultivo de vasos selecionados para venda e também de local de recuperação de plantas de outras pessoas, que só voltam para os donos quando já estão fortes e bonitas. Todas as pessoas podem cultivar plantas, desde que sigam algumas regras básicas. Então, por exemplo, tem quatro pilares que são principais para um bom cultivo. A primeira delas é a luz, depois a rega, depois a nutrição e, por fim, o manejo. É você mudar uma planta de vaso, passar de um lugar para o outro. Então, seguindo esses quatro pilares, é muito difícil de você errar. E é de bicicleta que a Priscila faz a entrega das plantas. E foi quando andava de bicicleta pelas ruas da cidade que a Priscila percebeu que muitas pessoas jogam vasos de planta no lixo. Aí, ela teve a ideia de fazer o trabalho de resgate e recuperação dessas plantas. Resgato quando vejo que tem salvação, trago para o ateliê, cuido às vezes por meses delas e depois disponibilizo na página para adoção. A Priscila acredita que quem planta seus males espanta. E agora que ela une paixão com trabalho, não pretende voltar para a antiga profissão. Esse processo de mudança, no começo, assustou um pouco, né? Porque eu fiquei os três primeiros meses parada, sem ter perspectiva. E aí surgiu essa ideia e, devagarinho, a gente foi galgando esse caminho. Hoje, dois anos após, eu posso afirmar para você que o turismo ficou em segundo plano, que era a profissão que eu desenvolvia antes, né? E que a jardinagem ocupou um espaço muito maior na minha vida. Então, a gente está trilhando aí um caminho que eu tenho dito que é um caminho sem volta, assim. Eu quero mergulhar cada vez mais nesse universo da jardinagem e do paisagismo, porque é um trabalho incrível, assim, que eu amo muito desenvolver. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã. O domingo vai ser frio no estado. Vamos dar uma olhada no nosso mapa. Não tem previsão de chuva para amanhã no Paraná. O destaque no domingo são as baixas temperaturas. O sol até aparece em algumas regiões entre nuvens, mas não vai ser suficiente para esquentar muito, não. E o amanhecer vai ser gelado, principalmente na metade sul do estado. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do nosso estado. Recuperando a história. Um projeto criado em Paranaguá quer restaurar o principal patrimônio histórico e religioso da cidade, a Igreja Nossa Senhora do Rosário. A ideia é também dar à construção o título de ponto de partida do marco populacional aqui do estado. Uma das igrejas mais antigas do estado entre os templos religiosos remanescentes do século XVI. A catedral foi obra dos primeiros jesuítas e colonizadores portugueses e já passou por algumas reformas. Em estilo colonial portugueses, foi construída para os devotos ao culto de Nossa Senhora do Santíssimo Rosário. É um lugar que reúne fatos sociais especificamente, como eleições, como disputas dentro da cidade e fatos religiosos, como a chegada do bispo de Curitiba. Por isso ela é muito emblemática nesse sentido, porque ela reúne cidadania e fé cristã numa única realidade, numa única construção, digamos assim. De acordo com os registros históricos, a igreja é o ponto de partida do marco populacional do estado. Foi no entorno dela que a cidade de Paranaguá começou a se desenvolver. A construção data de 1578. É a primeira edificação católica do Paraná, uma das mais antigas do país. Por ter mais de 400 anos e estar localizada próximo ao litoral, a maresia acaba comprometendo um pouco da construção do edifício. Pensando em recuperar a história e dar um primeiro passo para o reparo do patrimônio religioso, o projeto Marco Zero busca arrecadar recursos para garantir a restauração. Cuidar da catedral, restaurá-la, é também chamar a atenção de toda a cidade, para o seu valor, para a sua capacidade turística, para a sua capacidade de recordar ao Paraná quem ele é. O projeto é uma primeira etapa para a gente elaborar os projetos de restauração, uma parte bem técnica de elaboração dos projetos de restauração. É uma parte que às vezes não aparece muito, não tem uma difusão maior, mas a gente vai estar buscando com isso também um envolvimento maior da comunidade junto a esse projeto, para eles também compreenderem o que é essa parte do trabalho do projeto de restauração. E assim a gente vai, com o objetivo de orientar depois as obras de restauração, a gente vai chegar ao final desse processo com todas as indicações para a execução da obra e com um valor, um orçamento para que essa obra aconteça. Os trabalhos para angariar recursos via lei Rouanet já iniciaram, e para dar andamento à iniciativa, um consórcio de empresas foi criado para fazer a gestão de fomento, captação de recursos e mobilização para contribuir com a restauração. Hoje nós já temos três empresas com aportes, a TCP, Terminal de Contêineres de Paranaguá, a Fertipar e a Cataline. São as três empresas de Paranaguá que já honraram seus compromissos. Gostaríamos aqui de deixar aberto o convite para que mais empresas possam estar aportando o seu recurso, apoiando esse projeto de tão importância para Paranaguá e para o nosso projeto cultural Marco Zero. A Diocese de Paranaguá administra cerca de 200 igrejas em 13 municípios da região. Tal relevância faz com que o projeto Marco Zero vá além da restauração, envolvendo toda a comunidade. Como nós consideramos a catedral um patrimônio do Estado e também da nação, porque é duplamente tombada, tombada pelo Estado, mas ela faz parte do centro histórico que o governo federal tombou. Restaurando-a, se restaura a história da cidade de Paranaguá. E a possibilidade de participação da sociedade se dá por aquela questão de encaminhar para a reforma recursos dos próprios impostos. Algumas empresas já aderiram a esta possibilidade, pessoas físicas estão aderindo. E se alguém não quiser ir por esse caminho, poderá também fazer alguma oferta, independente do valor, para que nós restauremos esse patrimônio. Que para nós, católicos, é símbolo da nossa fé, mas para a cidade é símbolo de um povo que foi se organizando e crescendo ao redor daquela primeira capela dedicada à Nossa Senhora do Rosário e que hoje é a catedral da Diocese de Paranaguá. Não tenha um parnanguara católico que passe na frente da catedral ou vir pagar suas contas no centro e não entre dentro da catedral e sinta a paz que a nossa igreja representa para aqueles que veem fundamental importância na fé de todos. E hoje o Paraná em Pauta fica por aqui. Segundo a gente se vê às seis e meia da tarde com as principais notícias do nosso Estado. Uma boa noite e fiquem bem ótimo domingo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri